Música Essa é a Tayla comendo seu jantar na rua Sua empanadinha na rua Empanada Empanadinha na rua Nós conseguimos a proeza de se trancar pra fora Quando você sai, você só precisa bater a porta pra fechar, só precisa de uma chave E aí por conta disso, a gente acabou esquecendo a chave dentro do apartamento Hoje não foi um dia fácil A gente foi no Museu de Belas Artes Mas andamos muito pra chegar lá E tava fechado O passeio hoje é no Museu de Belas Artes de Santiago Aí a gente decidiu ir na ópera Na verdade a gente comprou ontem, né? Os lugares que a gente comprou, que estavam em promoção Eram os piores do mundo Você só enxergava um murinho Nossa, eu não enxergava a ópera E a gente... a razão pra gente ter se trancado pra fora é porque a gente tava muito atrasada E aí a gente passou duas horas sentada... não, duas horas não, mas uma hora sentada num degrau de escada Porque era onde dava pra ver mais ou menos o palco E aí por sorte, no meio do... da... da... da ópera É... as pessoas acharam que tinha acabado e começaram a ir embora e aí a gente conseguiu um lugar melhor, mas... Na volta a gente percebeu que se trancou pra fora Tá muito frio E aí eu liguei pro anfitrião Só que ele não tá aqui, ele tá em Valparaíso Que é na praia Aí ele ligou pro amigo dele Que tem a chave, mas ele só vai chegar aqui É por aqui uma hora Quer dizer... isso... há 30 minutos atrás A gente tá aqui esperando no frio Tá muito frio Tá frio pra caralho Hoje a gente tá aqui na Casa de la Moneda Cada dois dias tem um... a troca da guarda, né, uma apresentação militar aqui Faz essa apresentação fielmente desde 1800 e bolinha Fui bem bonito e chegou até a emocionar, assim... eles fazem uma homenagem pro Brasil No geral, né, os chilenos aqui de Santiago, eles tratam muito bem o turista brasileiro A gente não passou nenhuma dificuldade O pessoal ficou com a mulher do metrô Teve uma mulher do metrô que ficou meio desesperada que ela não tava entendendo português Mas, assim, no geral você pede informação na rua, eles são simpáticos Agora a gente tá esperando pra abrir aqui pra gente conseguir visitar a Casa de la Moneda Você tem que fazer um... um agendamento pelo site, se você quiser fazer com visita guiada Uma conhecida nossa falou que você pode entrar tranquilamente se você não quer visita guiada Então a gente tá esperando pra ver Ok, nada feito A gente falou com o guardinha aqui Parece que antigamente podia entrar sem ser a visita guiada Agora não pode mais Então faça o agendamento com muita precedência A gente fez uma semana antes Mas só tinha um ingresso sobrando Então a gente não vai fazer a visita Mas ele deu uma dica pra gente Que tem um museu aqui perto A gente sabe que tem algum museu, mas eu não sei qual museu você disse É, tem um museu aqui atrás A gente tá indo ver Mas, mais uma vez, o guardinha foi muito simpático Ele falou que O lado direito aqui Dessa fontezinha No subterrâneo tem um museu Onde as pessoas estão descendo Centro Cultural La Moneda Onde as pessoas estão descendo Onde estamos, Thayla? No Mercado Municipal de Santiago O que tem aqui? Coisas Comidas Provavelmente Vamos encontrar Assim esperamos Eu estou com fome O cheirinho de peixe Pescado A melhor parte Estamos na melhor parte Do mercado O camarão Desse Caranil Não, não tá caro não 4,800 Merluza com agregado Ustedes separam aí Eu les tomo uma foto Com a centoia Esse é o famoso Para mim, especialidade Salmão grillado Com creme de camarones Masa rosa Por exemplo Salud É bem apimentado isso aqui Muito caliente Gostoso? Honesto Me dei bem O que é esse prato? É um gireineta Tem um pescado lentinho Aqui no Chile Com óleo margarita São frutos do mar Com creme E de uma batata Frita Uma batadinha Gente, olha só Que lindo Do novo amigo Não lembro o nome dele Mas a irmãzinha dele Chama Shakira Ele vive aqui No restaurante Não sei se ele vai pra casa Pra nós imaginamos Tá bom pra ele Um lugar cheio de peixe Estamos no museu Como é que chama aqui? História natural Não é na História natural O que é então? Museu Nacional? Isso, estamos no Museu Nacional Que fica aqui em Praça de las Armas E ele é de graça Isso é bom Ando ele é umas coisas de graça E aí, porque é feriado amanhã Não, é feriado domingo e segunda Hoje é sexta E o Museu do Museu de Bellas Artes E o Museu Nacional? E o Museu de Bellas Artes já está fechado Decepcionante Então A gente veio conhecer E o Museu Nacional? E aí E oC a gente veio ver a casa E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri